E hoje aqui no canal eu estou trazendo para vocês uma deliciosa caponata de berinjela, gente, ó, dá uma olhadinha que coisa linda. Vem para o canal, vem ver como faz essa berinjela. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Arfora da Cozinha. Eu sou o Arco Mota e hoje é dia de prato italiano, prato da região da Sicília, caponata melanzane, caponata de berinjela. Gente, aperitivo delicioso, muito, 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 muito fácil de fazer. O teu trabalho maior vai ser só picar os ingredientes. É tranquilo, tá? Mas para a gente começar, vá aquele favorzão lá, dá aquela olhadinha aqui embaixo, ó. Tem um botão vermelho? Clica nesse botão vermelho, vai. Agora você está inscrito no canal. Você estando inscrito no canal, gente, ó, você vai poder assistir todos os meus vídeos. Maravilhoso, vai. Dá aquela força. O YouTube vai te avisar, quando você clica nesse sininho aqui, ó. Não esquece também de clicar, além de se inscrever, clicar no sininho, hein. Porque aí o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo do Wi-Fi na cozinha cada vez que eu fizer um prato novo. Passou um passarão aqui, eu estava dando um olhar. Cada vez que eu fizer um vídeo novo, tá legal? O YouTube te avisa. Bom, não esquece, se você der aquele, ó, pedão, aí vai ficar legal. Porque o YouTube vai falar assim, porra, cara, tem gente assistindo, tem gente gostando. Então, vou recomendar a capolata para outras pessoas também. Comprei o link, põe naquele seu grupinho de WhatsApp. Bora lá ver o que a gente precisa para fazer a nossa capolata melanzani. Então, vamos saber agora o que é que a gente precisa para a nossa capolata. O que eu fiz aqui? Aqui tem a berinjela, berinjela eu já cortei, ó, cortei ela em rodelas. Depois dessas rodelas eu cortei elas em tirinhas, para ficar assim, ó, bem pequenininha, tá? Também fiz isso, ó, com o pepino, pepino, ó, pepino, não tem pepino aqui não. Fiz isso com o pimentão, tá? Aqui eu tenho o pimentão vermelho, verde e amarelo, ok? Cebola, cortadinha em cubinhos, alho, fatiei também o alho todo fatiadinho, pimenta dentro de moça, também toda cortadinha. Aqui tem azeite, vinagre branco de vinho, sal, tomilho, orégano e aqui as alcaparras, tá? Essas alcaparras, o que eu fiz? Eu tirei a água da alcaparra e joguei toda fora a água, tá? Porque ela é muito salgada. Ela tá no líquido aqui, porque aqui dentro tem o vinagre e tem o azeite que não couberam aqui no copo. Então eu coloquei aqui o que sobrou, tá legal? Ah, vamos lá, já vou começar dando diquinha, mas lá no final tem mais dica ainda, tá? Essa aqui, ó, a berinjela, ela tá na água, ó, tá na água, com sal e vinagre. Eu deixei meia hora nessa água, pra ela dar uma absorvida, pra ela poder dar um sabor diferenciado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. os ingredientes, você vai lá, copia a cola, salva no seu editor de texto, e aí a hora que você resolve fazer a caponata, vai tá fácil, tá legal? Bom, vocês viram, né? Por isso que eu falei, então, um pouquinho mais de trabalho que eu quero aplicar, é fazer o mise en place, que é isso que os cozinheiros gostam de falar, que é preparar o nosso prato, tá? Então, bora lá, começar a fazer agora sim a nossa caponata de berinjela. Então, vamos começar a fazer a nossa caponata. Eu coloquei aqui numa panela, eu coloquei um azeite que não tem nada a ver com aquele azeite que tá na receita, tá? Esse aqui é um azeite extra, pra eu poder refogar a cebola e o alho. E eu vou deixar aqui, ó, refogando, no fogo baixo, até ficar bem molinho, bem macio, os nossos ingredientes, tá legal? Não vai deixar queimar, não pode deixar queimar. Então, coloquei a cebola, o alho, vou misturar e vamos deixar o fogo trabalhar. No meu caso, não é fogo, aqui é a energia trabalhar. Agora que a sua cebola, pra isso ficar transparente, que ela já deu aquela amolecida, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou colocar a alcaparra, tá? Vou colocar o alcaparra, vou dar uma misturadinha assim, basiquinha, só pra os ingredientes realmente ficarem homogêneos. E, na sequência, eu já começo a colocar a berinjela. Como a berinjela tá na água, eu vou pegar aqui, ó, uma mão, um pouco de berinjela na mão. E vou dar uma apertadinha de leve, só pra tirar o excesso da água, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui, deixa eu fazer, tirei de novo o excesso de água. Eu faço um pouquinho, espremo e dou uma misturada. E vou fazer outra vez, ó. Já misturei aqui, bem aqui, pego mais berinjela, misturo e dou uma amolecida. Eu vou deixar dar uma refogada 4, 5 minutinhos, tá? Não mais que isso. Já se passaram 4 minutinhos, eu vou vir aqui e vou colocar agora o pimentão, ou os pimentões, né? Que tem vermelho, verde e amarelo. Vou colocar a pimentinha dedo de moça, o meu orégano e também o tomilho. E vou dar aquela boa e velha mexida disso aqui. Bom pessoal, deixei refogar aqui já. A gente deixa refogar o suficiente pra quê? Pra que os pimentões e a berinjela fiquem da forma como você gosta. Você pode querer ele mais al dente ou mais molinho, tá? Então você deixa refogar o tempo suficiente pra chegar nesse ponto que você quer. Agora eu já vou colocar aqui, quando chegar no ponto eu vou colocar o azeite, aquele que está na receita. Vinagre. E vou fazer aqui a primeira correção de sal. A gente não colocou sal nenhum ainda, porque a alcaparra tem sal, né? Ela tem bem salgadinha. Então vamos misturar pra gente ver como é que fica. E eu vou deixar agora refogar mais uns 5, 6 minutinhos, tá bom? E não é que ficou pronta a nossa caponata, gente? Que coisa linda ficou, né? Bom, vamos lá pra aquelas dicas, já que eu não vou poder comer essa caponata. Na verdade, a caponata eu posso comer. Vou até pegar o garfinho aqui, deixa eu ver. Vou pegar o garfinho aqui. A caponata eu posso comer, porque não pode ser o pão, mas vamos ver. Vou pegar aqui. Gente, maravilhoso. Já que eu falei de pão, eu não tinha o pão italiano aqui em casa, mas dá pra você fazer com torrada, com pão de forma. Esse pão aqui é um pão integral também, dá pra fazer. Fica gostoso você comer com isso. O ideal é que você me deixe aí pelo menos uns 2 ou 3 dias. Dá pra você comer no mesmo dia? Dá pra comer no mesmo dia também. Deixa ela mais sugerida, ela vai ficar mais gostosa. O mais ideal é que você deixa lá na geladeira aí uns 2 ou 3 dias, que aí ela vai dar aquela purada no sabor, vai ficar uma delícia essa caponata. É muito tranquilo. Você viu que é muito fácil de fazer, né? Eu esqueci, não, não é verdadeiramente eu esqueci, não. Eu esqueci de comprar o tomate. Você pode colocar dois tomates, você corta os tomates, tira o miolo dele, tá? E corta em cubinho. A hora de colocar o tomate, é na hora que você estiver refogando a cebola e o alho, você já pode colocar ali o seu tomate também. Então, você tirando a semente, ele vai ficar menos líquido e vai ficar muito, muito gostoso, porque na receita original vai o tomate, eu esqueci de colocar o tomate, tá bom? O ideal é que você coloque todos esses temperos que eu coloquei, porque é esses que vão dar o sabor na sua caponata. Fica muito saboroso, muito gostoso, gente. Isso é um aperitivo de fim de tarde, ó. É imbatível, claro, se você gosta de meningite, tá legal? Eu vou ficar por aqui, mas já, já a gente vai se contar na próxima receita e numa próxima delícia, tá bom? Tchau! Fui! Fui!